Olha! E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês esse ano? Vocês gostam muito dos vídeos de imitação, eu também adoro esses vídeos, eu boto porque eu acho que é pra escutar música mesmo. Sou dessas pessoas que tudo que faz é com uma musiquinha. Ah, não sei o que ali, vou treinar. Musiquinha, play... Então hoje, eu resolvi reunir todas as imitações que eu já fiz nesse canal aqui em um só vídeo. Não adianta me pedir pra imitar as pessoas em qualquer lugar. Gente, aqui a gente se prepara, faz uma preparação vocal, toma chá, gargareja. Bota aqui no áudio do microfone que é feito já especialmente para isso, ó. Esse é o áudio, ó. É áudio de cantor, hein. Então se você achar alguma dessas imitações muito parecida, clica em gostei. Eu sei que você não vai gostar de todos, não tem como. Como que vai parecer todos, nem você tem que estar de muito coração aberto pra achar tudo parecido. Mas a gente tenta, né? Mas se alguns você falar, porra, isso aqui é foda, você já clica em gostei. Já clica em compartilhar, já manda pro amigo. Olha o Indy. Pijetes do New Indy disponível no primeiro link na descrição do vídeo, hein? Quem quiser comprar o hype, pra ficar hypado. Vídeo de imitação, não ganho dinheiro nenhum, vai tudo pros cantores originais da música. Então se você quiser me ajudar, assiste o clipe que está no link na descrição do vídeo. Barulho de chuva, barulho de chuva, pra dormir, tipo assim, pra ajudar o Lil. Eu não sei inglês, então alguns eu vou tentar, alguns eu vou inventar. Espero que você se divirta, vamo lá. Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No balão ela gosta de bailar No balão ela gosta de bailar Oh, 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 oh Pois é Essa vida é muito louca, é E eu já fui ser bem como é Tô vários moldadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É o pose do rodo Lagaste no peito Morty, agora minha voz tá parecendo a voz de verdade Morty Vou morrer que eu não posso gravar um vídeo de imitação Toda vez que você quer gravar Cala a boca Morty, você morre em todos os universos possíveis Morty Ah, acho que cada jogador tem seu próprio modo de fazer jogar futebol E cada humorista tem sua forma de fazer comédia Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento em toda minha vida Um paradoxo do pretérito, prefeito, complexo, prefeito, é teoria da relatividade Num momento crucial, sai do som, sabia, 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 subia E quem é mafaga-falso, mafaga-fimó, mafaga-fisa doceira Can't keep my hand to myself No matter how I'm not trying to I walk you out to myself You're a metaphoric and energy Mas são tantos quando eu fumo Sem calor Gata vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas sigelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algo truque Mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-la a quem ganhar mais Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira Feiticeira Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão Eu não posso mais pisar na lama Esse tênis me valeu um din Eu não posso mais me rebaixar Eu não posso derramar meu din Já que é pra fazer os conscientes Então que fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuço pros seus parentes E a Dona Maria é crente e foi orar Ai meu Deus, que calor Bota aí um ar-condicionado Vale, mulher Se algum você tá gostando Clique em gostei já Oh, oh, oh Oh, Xanaína Oh, oh Oh, Xanaína Vem com o baldeiro na linguiça Oh, Xanaína Vem com o baldeiro na linguiça Oh, oh Oh, oh Oh Vários homens Bomba, 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 bomba Bomba aqui Vários homens Bomba, 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 bomba Bomba lá Vários homens Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Vários homens Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba lá E o WM lança nova E vai pra todas as meninas Que é brava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na funerária Vem na funerária Vem na funerária Vem vai só de sacanagem Eu acho que tá de boa essa ideia Porque o povo brasileiro só come feijão puro 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 Pfff Podem questionar meus Cometros doces Mas não podem questionar meus César os galhos Angélica Eu quero um pouco de biscoito O sol É de brilhar mais uma vez Quero ter olhos pra ver É a maldade que desaparecer Baby, won't you come my way Baby, won't you come my way Baby, won't you come my way God, that's all I want to say You know I'm going to say Can I be good with my brain It's time to baby go No rehab Am I saying No, no, no No It's a rumble I know it's a rumble And I'm waiting No, no, no So I let her live a rapper Like me, la li-pop Like me, la li-pop I'm feeling no way After night Only in a row In me like 99 You're my best, baby I'm on the road tonight All you know We've been high When I'm really low All you hate to run When I'm missing home Only when they love When they let her go Ela quer, ela adora Laura Mugli Ou Pandora Pede muito Pede mais Se deixar Ah Se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Quando a peste quer um de quem toca Tobe que vai devagar A peste com... Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Tô sarrando em você Tá duvidando É cuidado Tanto Que eu te esqueço e você cai Do que eu falo Tá se achando É Aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Tentos sorrisos por aí Você querendo meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E só de a nossa Ai, 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 ai Hora de novo 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 E ai, 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 ai Eu te esqueço de ver Hora de novo Nas seis horas de joelho sobre o chão O sertanejo reza a sua oração Ave Maria, Mãe de Deus Jesus Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um caso sem compromisso e fim E o bobo foi eu Que eu Amor Eu Não quero Compromisso Nem tão pouco me apegar Nem novelas Tenho visto Na vontade de chorar Tenho medo de acordar de madrugada E uma luz semi-apagada Já refletir Ela pra mim Sei que está Solidão Já como está Vai ser mais uma história Infinita Quem sabe até Tivemos uma vida Se no sentido Só Isso não Quer dizer Que já É tarde E a vida Desfez pra nós Mais Se não Se não lembrares mais Melhor recomeçar Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse Se você gostou de algum Não esquece de clicar em gostei Não Ah rapaz Aquele ali ficou muito parecido Clique em gostei aí Eu quero que você comente aqui embaixo Qual é o que está faltando imitar Wint Você está faltando imitar tal pessoa Até agora você enrolou Enrolou e imitou fulano Comente aqui embaixo Bom eu espero que você tenha gostado Eu fiz Deu muito trabalho Acho que eu estou rouco viu Comecei bonzinho Fez aquecimento a noite todinha Aí quando chega o dia fica desse jeito Mas eu espero que você tenha gostado Estou muito feliz E não esquece de escutar Barulho de chuva no Spotify Vamo junto Valeu É nóis